Hoje eu e meu amigo Raiginx vamos fazer um minigame chamado Não Escolha a Porta Errada Aonde o dropper vai roletar a nossa cor E nessa cor vai ter ou um Omnitrix ou algum vilão de Ben 10 Então sejam todos bem-vindos ao Não Escolha a Porta Errada de Ben 10 Então bora lá rapaziada, aqui hoje Raiginx Eu vou fazer um desafio que eu não faço há muito tempo com você, mano Com você não, né? Aqui no canal no caso Eu gostei, mano, acho da hora isso Ah, você já olhou e já viu aí, né meu parceria Então teremos um Não Escolha a Porta Errada do Omniverse Tipo, do Universo de Ben 10 Então nessas portas, Raiginx, você pode encontrar vilão, herói, relógios diferentes e muitas coisas a mais, cara Tá ligado que você vai perder, né? Você acha que eu vou perder? Lógico, eu vou pegar só o vilão Não, vamos fazer assim então, ó Quem perder tem que pagar um desafio pro outro, pode ser? Pode ser, pode ser Ó, vamos fazer assim então Se eu ganhar, a sua skin vai ficar por um tempinho com um C em algum lugar Tá, tá C de Crazy Aham E se eu perder, o que você me desafia? Mano, você vai fazer uma skin com a corzinha azul, hein? A cor azul? É, essa azul que tá na minha skin aqui, esse aninho Cara, tá A camisa toda vai virar ciana Nossa, a camisa toda, não pode ser só os detalhes azul não? Ah, pode ser os detalhes então, vai Uh, beleza, então E eu ainda coloco um R nas costas É, tá bom, tá bom Nossa, eu vou ter que jogar muito sério Ah, então, ó Pra gente ver quem vai ser o primeiro a sortear ali a porta Vamos fazer um PVP inicial? Vamos, vamos Então vai, 1, 2, 3, valendo Eu já aviso pra você que faz muito tempo que eu não jogo PVP Então eu devo estar bem ferrujado Nossa, mano, você sabe que eu sou ruim, né? Bem ferrujado Eu devo estar bem ferrujado, bem ferrujado Ai, calma Vou Ai, ai, ui Meu Deus, mano Caraca, mano Quanto de vida você tá, meu parceiro? Quatro coração, mano Beleza, então dá pra ganhar Opa Nossa, fui combado, mano Caraca Mano, eu fiquei com dois, quatro, cinco Cinco corações e meio, cara Nossa, eu sou muito ruim, velho Por quê, mano? Nossa, jogou pra caramba, cara Foi sorte Sei o quê? Piquei, piquei Beleza, eu quero ver o que vai pipocar Eu espero que isso aqui não pipoque E me dê uma cor branca, cara Ó, eu quero o azul Você pegou Preto? Pô, duas cores opostas, né? Branco e preto, cara É, eu acho que vai ser bom, hein? Mano Mano, eu peguei o relógio da Update, cara Cara, eu peguei também um Update Uh Que isso? Eu também peguei a U Se liga Shaquetrix Eu peguei Carnetrix, mano Nossa, que da hora, mano Só que assim, ô, Raiginx No Shaquetrix Eu não me transformo Então você tem que derrotar o meu mob Pode ser? Aham Beleza, você transforma aí pra eu soltar Na real eu vou soltar meu alien Ah, você virou o Vilgax do Carnetrix? É, mano Eu acho que vai ser forte, hein? Então tá, você vai ter que lutar aqui contra ele Deixa eu te dar um tapinha aqui Vai, vamos ver se você vai vencer Caraca, mano Quatro braços É o quatro braços mulher isso aqui? Aham Mano, será que eu tenho que ficar chegando perto de você pra ele te atacar? Caraca, eu tenho que ficar chegando Eu tenho que ficar chegando perto de você, mano Vai, vai, vai Ele é fortinho, hein? Ele é fortinho? Fortinho Mas porém que ele não dá tapo toda hora Isso aí Ah, você venceu o Shaquetrix, cara Pô, mas da hora o Shaquetrix Eu poderia muito bem ter soltado o diamante Que é mais apelão, mano Olha aí, ó Ó, o diamante É, o diamante é muito mais apelão, cara Caraca Não, não, não Não é não? Quatro braços é mais forte, hein? Quatro braços É, mais quatro braços Beleza O da hora desse Shaquetrix aqui, ó Se liga, ó Tem aqui o XLR8 Cadê? Deixa ele ficar parado E olha isso Eu consigo andar em cima dele, ó E eu controlo Aham Aham, olha aí, ó Da hora, né? Bom, Rajinx Mas tá 1x0 pra você Mas não se preocupe, meu amigo Eu vou virar esse jogo Você pegou o Omnitrix melhor de começo, cara É, e ser forte, cara É da hora Então, é muito da hora Agora pode ir É só a vez aqui de roletar a cor primeiro Tranquilo, já vou indo, então Ó, Rajinx Já vou tirando aqui E vermelho, hein? Uh, minha cor, vermelho Beleza Peguei laranja, cara Se fosse azul eu trocava, velho Mas laranja eu não quero não Cara, não pode trocar Não escuro a porta errada, meu amigo Eu acho que eu tive sorte O que você pegou aí? Mano Uh, você pegou o Vilgax? Eu peguei de novo, mano Só que esse aqui é muito mais forte Mano, já que você pegou o Vilgax, cara Eu não vou poder pegar leve Eu vou de Enormossauro Supremo Esse Supremo é do... É de quem que Supremo é? Do Albido, cara Tá bem bonito, não tá? Ele é diferente, né? É Nunca vi ele Ele é um pouco mais colossal Não sei explicar, tá ligado? Mas vamos aí A cor também muda É verdade É, o do bem é verde E do Albido é todo vermelho Mas vamos Um, dois, três Valeu Toma Nossa Tá tomando dano? Você também toma dano, mano? Até agora eu não tomei nenhum Ah, não Tomei, tomei dano Nossa É baixo, mas eu tomei Nossa, mas o Enormossauro é lento Beleza? Toma Empatei aí Não, eu tive mais sorte O Enormossauro Supremo Viu Gax? O que que aconteceu com você, viu? Não, viu Gax? É triste Tira e coloca o Omnitrix aí Rapidão Aê Eu coloquei aqui Pra botar o normal, cara Caraca, você é bem inteligente, hein Rajinx? Não é prazer falar nada pra você, meu mano Beleza, ó Mas tá um a um, Rajinx Ou seja Tem mais duas rodadas Então é pra desleixar e ganhar, cara Eu não quero ter um C na minha skin Não, não É, e eu também não quero ter esse azul aí não, mano Peguei roxo Eu quero continuar com o meu azul aqui, cara Então eu vou tirando aqui Agora o que eu queria, hein? Você pegou o meu azul, cara Que sortudo, mano Mas beleza É o azul que tem Então vamos nesse Sortudo nada Muito obrigado, cor roxa O que que você pegou? Calma aí Calma aí que eu acho que eu tenho chance, talvez Ou não Tem chance? Eu não Simplesmente o Bill Omnitrix Do bem 10 mil, meu rei Mas eu vou no que eu gosto Tá, eu não vou pegar o Alien X Eu prometo, pode ser Eu vou pegar o Diamante com Rat E eu peguei o Shock Squad Poxa, o Shock Squad é da hora Vai, tá valendo, tá valendo Beleza Eu vou me defender de todos os seus raios Ah, eu não consegui me defender Nossa, agora eu tô pegando fogo Vem aqui, vem aqui Toma Você toma muito dano? Mano, eu tomo Ai Nossa senhora Mas o seu poder é muito roubado Então, não tem que ser o problema, mano Sai Toma Ai, com a espada, com a espada dói Com a espada dói, né Vou bater na mão, vou bater na mão Sai, sai Nossa, você tá atacando um raio em você mesmo Toma Diamante com Rat Cara, uma coisa que você não sabia Sabia que, tipo, meus dois aliens favoritos é literalmente o Diamante e o Rat? O Rat eu sabia, o Diamante não Então, quais são os seus dois aliens favoritos? Mano, deixa eu pensar aqui Mano, eu gosto muito de raio, né Dá pra perceber Sim Então, eu gosto muito do feedback Mas o Quatro Braços também é bastante... Dá, o Quatro Braços não tem como Todo mundo gosta Mas o feedback é outro insano O feedback é muito da hora, mano Mas e vocês que estão assistindo esse vídeo? Comenta aí qual é os dois aliens preferidos de vocês Como eu já falei O meu é o Rat e o Diamante E eu tô muito curioso pra saber qual é os aliens de vocês Mas, beleza Então, o Raijin tá 2x1 pra mim Essa é a rodada final Ou você empata e a gente vai ter um vale tudo Ou... Mano, ou eu vou ganhar, tá ligado? Não, não, não Eu vou ganhar essa Você acha? Já tá escrito lá Beleza, peguei verde A cor do bem 10, mano O que você pegou aí? Sabia que verde é minha cor favorita? Mano, por muito tempo O verde foi minha cor favorita Mas depois, por conta do canal Virou vermelho Você acredita? Então, muitos acham que é azul Mas eu gosto mais de verde que azul, mano Né, verde é uma cor muito da hora, cara E eu peguei... Mano, eu peguei um Minutrix definitivo, cara Tá, tá, tá Ih, mas eu acho que eu ganho, hein Kevin 11 Supremo? Mano, aí, consegui passar Vou te ajudar, né? Você viu como eu fui parceiro? Cara, eu acho que, em real, você... Você... Eu não sei Eu vou tentar pegar o quê? Não, isso com certeza eu fiz, cara Bom, pra enfrentar o Kevin 11 Supremo, cara Eu acho que só o 4 braços mesmo, cara Ih, velho, agora eu não sei, hein Vai, tá valendo, tá valendo Toma Nossa, o Kevin 11 Supremo não é tão forte Você também não é, não Dá pra eu ganhar, talvez Na real, você é bem forte Você perdeu quantas hotbar de vida? Você tirou uma hotbar, só Você já tirou duas, mano Nossa, o Kevin 11 é mais forte, então Caraca, 4 braços, por favor Me ajude Ai, não me come, Kevin 11 Beleza? Não, não, essa eu até... Aqui, ó, tô sério já Você tá sério? Ai, beleza, então Tá, calma, calma, calma Uh, consegui combar Caraca, quantas hotbar de vida você tá, mano? Eu tô com 4 Mano, tô com 4 Uh, tá de igual pra igual O que? Você tem muito mais que eu, então Eu devo ter Nossa Eu tinha 6 só Vai, agora eu vou ficar com 3 hotbar Eu tô com 4 ainda, hein, mano Nossa, o Kevin 11 é muito mais forte Sabe o que que é? Hã? Eu tenho regem, mano Nossa, é verdade Porque o Kevin 11 também tem uma parte do gosma Regenera Tô com 2 hotbar de vida, Rajinx E eu tô te combando muito, Rajinx Calma, calma Ai, cara Reggem, vem Vem, vem Vou tentar mirar aqui Na onde fica a sua cabeça Tá com 4 hotbar, mano Uma hotbar Eu tô com 4 ainda Nossa, eu tô com 4 ainda Não, agora eu tô com 3 Com 3 Compa, agora eu tô me necessitando de poder Toma Caraca, Rajinx A gente vai literalmente pro tudo ou nada na última Na última batalha, cara Mano, essa foi da hora, tá? Não, eu escolhi um alien que eu achei que ia ganhar Tipo, 4 braços E você, mano, lutou muito bem, Rajinx Parabéns, cara Então, eu achei que o Kevin 11 tinha poder, mano Ele não tem É, o do Kevin 11 é mais força bruta Ô, Rajinx É a rodada final Na rodada final, a gente coloca todas as coisas que a gente pegou aqui Tá ligado? Coloca aqui, ó, no rejetor E a gente vai roletar, entendeu? Tá, agora eu tô com medo que tem coisa ruim aqui, meu Tem, tem coisa ruim dos dois, tá ligado? Ai, 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 ai Vai, quer ir primeiro ou eu vou? Não, pode ir, pode ir Posso ir? Ai, mano, eu peguei o Vilgax, cara Calma Chaketrix, por favor, o que você pegou? Carne Trix, mano Nossa, não, tá de igual pra igual, eu acho, hein Mano, mas eu não sei agora Eu também não sei Caraca, velho Eu não quero perder, não, Rajinx Eu não quero perder Vai, detecta aqui a ameaça aqui Não, esse não precisa Uh, você foi teleportado Volta aí Calma aí Você precisou no ComandBlock Mano, como que eu fui teleportado, mano? Cara, eu não faço ideia, mas vai Então, esse aqui não precisa detectar Eu escolho mesmo Você escolhe aí Agora eu não sei, mano Então, é o Vilgax Mano, pra tancar o Vilgax, mano Eu vou de Diamante Nossa, que susto Eu achei que ia ser Alien X Meu Deus Não, não, não ia pelar tanto Não, ainda bem que veio Diamante Bom, última rodada Teremos Vilgax versus Diamante O Diamante já venceu do Vilgax Mas assim, a única coisa que tem que vencer mesmo É o like de vocês Então, se vocês estão assistindo o vídeo até esse momento E não deixou o like Deixa o like Inscreve-se no canal E comenta a palavra Gax Pra eu saber que vocês estão assistindo até aqui Então, você tá pronto aí, meu parceiro? Ó, tô até com escudinho, mano Sem espada, sem espada Eu não fico com espada, hein? Sem espada, sem espada Então vai, valendo, Vilgax Volta pra cá Volta pra cá Eu acho que eu danifiquei o mapa Você tá numa arena? Não, mano Eu tô spawnando uma rua Nossa, eu acho que eu modifiquei o mapa, cara Eu entendi Vem aqui, vem aqui Eu sei porque você tá sendo reportado Eu acho que aqui, ó Vem aqui Eu teleporto E tem simplesmente animais aqui, ó Se eu não me engano Vamos fechar, vamos fechar Calma aí Sai daí, sai daí Fecha Pronto, vamos fechar Aí não vai vir nenhum animal pra lá Erros técnicos acontecem Beleza, tá valendo, tá valendo Tô bem, mano Agora, agora Nossa, o diamante é muito forte Mano, mano Calma, calma O diamante é muito forte Calma, calma Calma que eu tô achando Com escudo você nem me dá dano Nossa, e agora? E sem também não Não, eu não tô dando dano Não, ó Vou te explicar Você tem que dar cinco tapas Pra tirar metade de um coração, mano Nossa, se você dá um tap E você tira uns quatro coração Caraca, esse Vilgax tá muito fraco, cara Nossa, mano Como assim? Ainda mais se eu cair nesse combi aqui Aí você não pode ver Depois que acabar eu vou fazer uma contagem de vida Beleza Nossa, mano É sério Pior que eu tô jogando muito bem, velho Ah, você me combou demais, mano Nossa Eu ainda Eu tenho um pouco de fé do Vilgax, mano Não tem não, mano Porque Esse diamante tá realmente muito forte Eu tiro quatro corações, mano Mano, quatro corações Você tem um monte de coração? Eu tenho acho que quatro hotbikes Nossa 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 Que roubado Ah, o Vilgax foi nerfado pelo bem do mod, mano Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete hotbars E você me tirou cinco corações e meio Nossa Nossa, então quer dizer que o Vilgax foi nerfado pelo bem do mod, cara Mano Então Eu até me surpreendi Como assim? Nossa, velho Como assim? É o Vilgax, galera O imperador do universo, mano O cara é muito forte E aqui eu nem cliquei Mas, bom É, tem que lembrar também que o Carnetrix é muito bom Mas, bom, galera É justo Eu vou modificar a minha skin E vocês vão ver a minha skin com azul oceano Bom, eu gosto do azul escuro, né Mas nada contra o azul oceano também E o Raidinx, meus parabéns por ter vencido Esse não escuro é a porta errada, meu cria Caraca, tudo surpreendido, hein É, mano Bom, galera Se vocês quiserem minha revanche com o Raidinx A meta de likes aqui é simplesmente 700 likes Se bater 700 likes, eu posso estar fazendo a parte 2 Então, até o próximo vídeo